Estão prontos? Part 1. Vamos ver! Nesta primeira parte, Jennifer e Matt estão vendo o primeiro quarto de uma partida de basquete. Uau! Que emocionante! Olhe o número 8. Ele é maravilhoso e incrível. Sim, ele é o mais alto. Sim, ele é o mais alto do nosso time. Ele é 6'11". Eu não acredito. 6'11"? E ele é o mais atraente, também. Não! 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 Ele é muito rápido. Ele é o mais rápido. E o mais forte, eu acho. Olha os seus olhos. E quem é o mais talentoso do nosso time? Aquele. Aquele que tem a bola? Eu o conheço. Ele é um sênior no colégio. Sem brincadeira. bem. Bem, é isso. O quarto está terminado. Que desculpa. Estamos descansados por 8 pontos. Vamos conversar. Vamos conversar. Jennifer está surpresa com muitos dos comentários de Matt sobre os jogadores. Observe as palavras ou frases usadas para expressar surpresa e repita. também há outras expressões que podemos usar para demonstrar surpresa. Repita. Repita. Realmente? Oh, meu Deus! Eu não acredito. Seria? Não! Seria? Outra possibilidade de expressar surpresa é usar a palavra how com um adjetivo. Neste caso, how significa que. Vejamos o quadro. How terrific. How incredible. How incredible. How wonderful. How cool. Por último, pode-se mostrar surpresa repetindo o verbo to be ou o auxiliar correspondente conforme o que foi expressado. Observe os seguintes exemplos. Já pode começar a se surpreender, não é? Agora vamos estudar os superlativos. Durante a conversação, Jennifer e Matt disseram estas frases. Quando precisamos comparar três ou mais coisas ou pessoas, temos que usar o grau superlativo de um adjetivo que se forma desta maneira. Se o adjetivo for curto, adiciona-se o artigo V mais a terminação EST. Tall. The tallest. Fast. The fastest. The fastest. Vejamos outros exemplos. Repita o superlativo. Large. The largest. Small. The smallest. Heavy. The heaviest. Long. Long. The longest. Short. The shortest. Deep. The deepest. Escute e leia estes exemplos. Se o adjetivo for mais longo, acrescenta-se o artigo THE mais as palavras MOST ou LIST. Atractive. Atractive. The most attractive. The most attractive. Talented. The least talented. The least talented. Estudemos outros exemplos. Intelligent. The most intelligent. Exciting. The least exciting. Interesting. The least interesting. Amazing. The most amazing. Now listen to these sentences. She's the most talented player on our team. He's the most intelligent player on their team. Os adjetivos GOOD e BAD formam o superlativo de uma maneira diferente. Vejamos estes exemplos. Good. The best. Bad. The worst. O superlativo de GOOD é THE BEST. O superlativo de BAD é THE WORST. He's the best player. This is the worst team. Who is the best player? Which is the worst team? Muitas vezes os superlativos podem ser acompanhados pelas preposições IN, ON e OFF nestes casos. Usamos OFF quando a comparação se refere a pessoas ou quando se usa a palavra generalizadora ALL que quer dizer todos. Observe este quadro. Superlative, plus OF, plus PEOPLE, PLAYERS, STUDENTS, THINGS, CARS, APARTMENTS, ALL. He's the best of the three players. This is the worst of the four teams. Usamos IN quando a comparação se refere a lugares. Observe este outro quadro. Superlative, plus IN, plus PLACE, IN THE WORLD, IN THE US. The worst player in the world. Usamos IN ou ON quando a comparação se refere a grupos de pessoas. Superlative, plus IN, ON, plus GROUPS. The team, the family. The tallest player on his team. Vamos ver agora a última parte desta história. É só clicar em... Are you ready? Part 2.